A CIDADE NO BRASIL Com paixão e orgulho sendo unidos Amarelo e preto as nossas cores Ronda é a força que vence os timores Ronda, ronda és a nossa paixão Com garra e determinação No campo damos tudo o que temos Ronda, ronda, juntas venceremos Desde setenta e cinquenta A nossa história vamos honrar Com cada passe, com cada golo Ronda é a alma que é o nosso solo Oh, ronda, nunca estás sozinho Nos estádios nós traçamos o caminho Com a nossa voz e coração a vibrar Ronda, ronda, vamos sempre apanhar Ronda, ronda és a nossa paixão Com garra e determinação No campo damos tudo o que temos Ronda, ronda, juntos venceremos Nas bancadas somos uma só voz A empurrar a equipa a lutar por nós Cada golo é uma festa, uma celebração Juntos fazemos ecoar a nossa canção Com bandeiras ao vento e tambores a tocar A paixão é imensa, nunca vai parar Nos momentos difíceis, juntos a gritar Ronda é a força que nos faz sonhar Com orgulho e respeito, apoiamos sem cessar Cada vitória é nossa, vamos comemorar Em cada jogo, a emoção a crescer Nós somos ronda até morrer Ronda, ronda, brilha a nossa história Com coragem e força rumo à glória Em Gatim somos a união Ronda, 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 eterna paixão